E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui do canal, e hoje vai começar a melhor viagem deste ano. É, a melhor agora, né? Estamos aonde, Cãoizinho? Estamos hoje na cidade de Orlando, capital, para fazer a nossa... Orlando, capital, é Flórida, mano. A gente estamos na Flórida. É quase a mesma coisa. Estamos na Flórida, em Orlando, tá? Se atualizando, é melhor. Não, tudo bem, mano. Acompanhe essa viagem muito louca com a gente. É... Oh! Tchau, tchau, tchau. Pessoal, a gente veio aqui para a Colômbia, e eu estou a fim de beber alguma coisa, então eu peguei o dinheiro daqui, ó. Daqui da hora. Esse daqui é mil pesos. Olha que bonito. Bonitasse. Esse daqui é dois mil pesos. Só que é real que eu não sei quanto que vale aí no Brasil, né? Acho que deve valer uns quatro reais, cinco reais. Ô, a gente quer pegar o quê? Uma Pepsi? Ah, uma Pepsi é usual. Pega umas coisas diferentes. Olha, tem até a Victoria ali, velho. É, tem umas coisas aqui, ó. Nossa, olha isso, ó. Cada um de uma cor. Vamos pegar esse Monte... Monte aí, sei lá o quê. Ah, mas esse frio a gente já tem no Brasil. Ou não? Aí ele vai pegar. Ah, nossa, que da hora. Caraca. Ô, isso não tem no Brasil, não. Eu amo a Colômbia. Aí você pega ali, né? Olha. Mano, é tipo uma shuepsie, só que tem mais água. E aí tem outro aqui do lado também, que é só de refeição. Nossa, olha isso, ó. Hub com tudo. Tapas, papas, quer dizer, papas. Aí tem uns negócio aqui de amendoim. Não tem um Doritos. Tá faltando Doritos aqui, hein. Eu vou cobrar depois. Bom, a gente alugou um carro agora pra poder fazer toda a viagem da família. E ele é gigante. Olha isso daqui. Olha esse carro, olha o tamanho dele. Dá uma mostrada lá dentro. E aí, galera. Seguinte, hoje é o primeiro dia que a gente tá na Disney aqui, depois que a gente dormiu, né? Fez todas as coisas. Porque a gente tava com sono, né? Então não deu pra gravar muita coisa ontem. Mas hoje a gente vai já num brinquedo. Depois do brinquedo a gente vai no almoço. Ou a gente vai no almoço e depois vai no brinquedo. Alguma coisa no tipo. Mas vocês vão ver tudo com a gente. E bora lá. O dinheiro chegou aqui. Acho que tá bom. Vó, você é o quê, vó? Eu sou o imenso. Sou o senhor do Céu. Você é do Ceará, vó? Tá gostando, vó? Adoro. Adoro o quê? Tudo também. Fala, dona Isabel. Como é que você tá? Tá mandando beijo? Tô mandando beijo pro povo. Por que você tava dando beijo? A minha mãe, eu não entendo. Minha avó e minha mãe, eles acham que tá tipo no reality show, né? Ela fica mandando beijo. Pra quem? É pra todo mundo que tá vendo o bicho, né? Ah, tá bom, é. Então um beijo pra você que tá assistindo esse vídeo. Fala inglês aí, Dudu. A gente quer saber um pouco mais. Ah, não tem muito o que falar. Ó, ali, ó. Não tem muito o que falar. Ali começa a falar. Não tem muito o que falar. What's or not? Ele começa a falar com um gringo, né? O único que sabe falar inglês sou eu, né? Ah, o... Nossa senhora, ontem foi uma briga. Pode a gente passar vergonha. Com certeza. Minha família me ama. É isso que importa. Galera, hoje a gente tá aqui no mundo da Disney, então vamos começar essa zoeira. Caraca, ali é o Kiko, ó. Ali deve ser alguma coisa da China, porque pra vocês que não sabem... Nem eu sei. Ali parece ser o museu, o museu chinês. A mais da hora que eu gostei daqui é que, por exemplo, você entra nos lugares, parece tipo coisa de cinema, ó. Aqui, por exemplo, alguma coisa de fotografia, né? Ó, The Dark Room. Camera, photography. Deve ser coisas pra fotografia. E agora a gente vai comer, porque eu tô com fome. Bora lá. Galera, tá tocando Indiana Jones. E ó, e o melhor, eu vou mostrar isso pra vocês, mas aqui tem um mapa de toda a Disney, né? Eu acho, né? Ou tem mais coisas, né? A gente quer mais, na verdade. Então vamos continuar aí, que a gente vai comer agora. Galera, a gente tá agora chegando na Pixar Studios. Na verdade, esse daqui é um parque da Disney. Só pra explicar pra galera. Então o que acontece? É um doce. É um doce. Tem vários e vários parques da Disney. Esse é o menor que a gente vai. É o menor parque que tem deles. É o... É o menor... Nossa! Tá difícil, isso aí? Mas é o menor parque daqui do que em quando. Aí depois dos outros dias vai ter mais. Tem mais parques. A gente vai estar num brinquedo, que só existe aqui. Qual que é o brinquedo? É uma montanha-russa radical. Então hoje a gente já vai numa montanha-russa rara. Ó, pra você ter uma ideia, aqui é o parque da Pixar. Olha aqui os macaquinhos do Toy Story. Ah, do Toy Story, olha. Aí aqui, ó, tem o Woody, olha ali, olha ali, olha. Olha o Woody, olha ali, olha ali, olha ali. Hey, Woody, hey! Tem uma cobra no meu sapato. Ó, você que é o Yuri. Tem uma cobra no meu sapato. Você que é o Yuri, olha, dá uma. Não pode tocar eu acho. Galera, a gente tá no mundo do Star Wars agora e a gente acho que vai entrar dentro de um simulador ou é uma montanha-russa? É, eu acho que é um simulador. A gente vai entrar dentro do simulador agora e depois a gente vai ter uma montanha-russa do Star Wars. Então, vamos lá. Qual é a rapaziada? Qual é a rapaziada? Qual é a rapaziada? Obrigado, é isso, é isso, é isso. É de prazer. Sois, sois, germã.